Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu e minhas amigas vamos contar uma história para vocês. A festa no céu, que começa assim. Naquela noite ia ter uma festa no céu. Nós os bichos sem asas estávamos jururus de fazedor. Aí imagine a tartaruga. Logo a tartaruga decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela, vou ir na frente porque vou devagar. Vai voando, disse o urubu caçoando. É, vai voando, os pássaros gozaram. E quando os pássaros morriam devido a pretensão da tartaruga, ela se mandou e... Naquela tarde, quando o urubu pegou seu violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava lá dentro quietinha. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. A passarada arregalou os olhos. Mas como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando, respondeu a tartaruga rebolando. E ela cantou a noite toda. E rebolou até o sol raiar. Depois tratou um jeito de se enfiar de volta no violão. Lá pela metade do caminho para casa, o urubu começou a cantar o samba de festa. A tartaruga, que estava muito alegre e zonza ainda, começou a cantar lá também. E escutou, pensou um pouco. Pensou um pouco. Confiou. Aquela esperta da tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e sacudiu. A tartaruga caiu, rolando do céu abaixo. E ela gritou, sai de baixo terra, senão vão te arrebentar. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. E fomos nós quem achamos e colamos os pedaços todos. Agora você já sabe por que a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para ela. Ela adora contar. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para 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 a festa no céu.